Tão bom pra mim ter você aqui comigo E aí, Didi Guida Zé, ó, tá vagabundo, vem, vem cachorro Pega na peça, sarrando no teu bandido Tô chapadinha, ela querendo atrito Nem guindaste tira quando ela fode comigo Só rajadão por dentro da tua xereca No taboão da serra, tu vem cá, a hora é só rajadão Só rajadão do Guida Zé, ó, na te acima E aí, Didi Guida Zé, ó, tá vagabundo, vem, 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 vem Foi por isso que o doguinha se encantou Vem, volta aqui, rapaz, vamos fazer nada mais Sei que você tem conta de pão E aí, Didi Gueliton, do PR E aí, Didi Guida Zé, ó, tá vagabundo, vem, 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 vem E aí, Didi Guida Zé, ó, tá vagabundo, vem, 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 AJ Wellington PR B.J. 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 Wellington PR